Queridos amigos, amigas do canal de Casa do Baiano Agora vou fazer mais um vídeo aqui com vocês Antes disso, aqueles que não é inscrito, inscrevam no canal Tome o sininho, dá aquele like Nós vamos andar aqui pela Feira Livre de Aparecidos Vou mostrar um pedacinho, né? Começamos aqui pela Rua João Alves, né? Pela Rua João Alves, é a Feira Livre que sai de frente de uma rotatória E vamos entrar aqui por dentro da Feira É uma passagem rapidinha aqui, né gente? Nesse dia maravilhoso Esse pedacinho de Feira aqui Esse braço de Feira, né gente? Que ele sai fora da Avenida Monumental, né? No mercado das bancas, vai direto à Cordoviária É o único que sai fora, né? Esse braço aqui da Feira É bacana demais Passa de frente ao Hotel Hollywood Os hotéis que tem aqui, né? Nesse lado de cá, né? E dizer pra você Esse sábado e domingo aqui a Aparecida Esse final de semana aqui Muito quente aqui a Aparecida É fogo, né gente? A gente Um final de semana, se não dá um quente O outro dá frio Se o final de semana não ficar frio aqui a Aparecida É coisa de louco É bacana demais, né? A temperatura aqui do Vale do Paraíba A semana passada tava frio isso aqui, gente Tava frio, só de blusa Hoje tá muito quente É... Promete também o domingo ser muito quente E é assim Assim é a Feira Livre Assim é a Aparecida Eu considero a cidade Aparecida Patrimônio do povo brasileiro Católico, brasileiro Aqui, onde o povo vem aqui Junta dinheiro Junta dinheiro com maior dificuldade Junta pra fazer a visita Os coordenadores de Romaria Corre atrás, né? Eles correm atrás Reúne o povão de fé E traz pra casa da mãe Isso, é bom demais Os coordenadores toda semana, né? Às vezes vem duas vezes por semana Às vezes vem uma vez por mês Que dá trabalho Juntar uma quantidade boa Pra lotar um ônibus Pra vir pra cá, né, gente? A situação tá meio crítica Do nosso país, né? Aí os nossos irmãos que vêm Com o coordenador de Romaria Vem pra Aparecida Vem pra cá E faz a visita, né? Ah, eu vou fazer uns vídeos meus aqui, gente Mandando agradecimento Aos coordenadores, né? De Romarias, né? Você que coordenador Meu, parabéns Meus parabéns Meu Da minha esposa Maria Do Miguelzinho, né? Da Dica do Baiano Enfim, né? É... Vocês que organizam, né? Trazem esse povão pra cá É um trabalho bacana Você se preocupa, né? Corre atrás Para fazer essa viagem maravilhosa Com segurança, né? Pessoas de qualidade Motorista, né? Que vem Que vocês têm confiança, né? Na viagem Que vai fazer uma viagem maravilhosa E a gente pede Pra mãezinha querida Que proteja vocês, né? Na vinda E na volta E que venha Muitas vezes Pra cá Aparecida, né? Os coordenadores De Romaria A gente conhece Muito, 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 muito Mais que a gente A cidade de Aparecida Conhece muito, muito mais Os pontos turísticos De Aparecida Então vocês aí Da sua cidade Procura O seu coordenador aí Ou aqueles Coordenador de Romarias Que venham para Aparecida É um guia, né? É um guia turístico, né? É... Que traz vocês E a maioria deles Não conhece Só Aparecida, gente Conhece Caxeiro Paulista Conhece 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 O Frei Galvão Conhece 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 A igreja Cabeça Lá Em Choveiras A maioria deles Esses Esses Amados Amados Coordenadores Organizadores De Romaria Eles conhecem Tudo Então eles são Um guia turístico, né? É um trabalho Bacana Que eles exercem Na cidade Na sua cidade Onde você esteja Pra poder Vim aqui Aparecida E eles orientam Também Bastante Pra vocês Não se perder Eles são espertos Orienta Usa a fitinha No braço O local Tá o ônibus O nome do ônibus O número do ônibus Pra pessoa correr Ali na central De atendimento Lá no centro De apoio Romeiro Pra poder anunciar Se tiver perdido Eles encontram Né? É um local Isso aí tem O coordenador Sabe tudo Né? Ele já orienta Tudo As pessoas As pessoas As pessoas que vêm Pela primeira vez Pra poder Se organizar melhor Pra não se perder Aí você pode Andar à vontade Você sabendo Como voltar Pro local Que você saiu Aí no pátio No hotel Onde você tiver Fica uma beleza Pra andar sossegado Pra cidade A cidade não tem dificuldade Pra nós Que somos aqui da região Não tem dificuldade Né? Não tem Mas pra vocês É difícil Né? Vocês não conhecem Não conhecem pontos de referência Não conhecem ninguém Vocês já ficam com medo De perguntar pra pessoa A pessoa fazer Mandar você pro local Local mais difícil Pra você se perder Não é verdade? Então Use sempre A fitinha Com o número de telefone Se tiver no hotel Né? No telefone do hotel Que a gente pega Todo mundo tem o celularzinho Liga, né? Liga e acha Localiza A gente ajuda O pessoal aqui O povo ajuda, né? O povo aqui São muito bons demais O povo aparecido Porque nós dependemos De vocês, né? Porque a cidade Aparecida É um patrimônio Seus Devotos É um patrimônio Seus A cidade, né? E a gente Fica muito feliz De ver essa cidade Sempre cheia Porque ainda Existe fé Eu acredito Muito nisso Ainda tem Muitos milagres A ser realizado Eu acredito Também nisso Acredito Que Deus Existe Sim Né? Jesus Jesus Quando esteve Aqui no mundo Ele falava muito Deus Pai Deus Pai Pai Pai, 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 né? Verdade? É o Pai poderoso Pai do céu Né? O Deus Altíssimo, né? Então Jesus Nos ensinou muito Ensinou até nós Fazer a oração Do Pai nosso, né? Pai nosso Que está no céu Santificado Seja o vosso nome A nós Nosso reino Seja feito A vossa vontade Na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Tudo nisso Ele pensou Na oração, né? Pensou no pão Na alimentação No perdão Não é verdade? E a gente sempre está Tem que estar sempre aí A oração Perdoar Unir Se unir Com nossos irmãos Ser bacana Com nossos irmãos Não ser pessoas ruins Ser pessoas boas Verdade? Então esse Natal Que está chegando aí Gente A gente anda pela Feira Livre Não acha nada Sobre Natal Não acha Olha para você ver Andei à volta na feira Não acha Enfeite de Natal Não acha nada Mas a Feira Livre Existe sim É Essa é a Feira Livre De Aparecida A Feira dos Turistas Dos turistas Que vêm para Aparecida Visitar A Feira é sua A cidade também é sua A cidade que é patrimônio Seus Beleza? O Santuário Nacional Está aqui sempre Para receber A Basílica Velha Andar para a Passarela O Bondinho Tem muito local Para ser visitado Aqui a Aparecida E a gente fica feliz Por poder sempre Estar mandando Um vídeo Para vocês Então compartilha O nosso vídeo Manda aí Para os amigos E a gente pede A Benção Mãezinha Querida Nosso Senhor Aparecida Que nos guarde Nos ilumine E ajude A gente Sempre está Mandando um vídeo Para vocês E tchau galera Fui Fique com Deus Amado Tchau 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 Tchau